Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série sobre as eras geológicas da Terra. E hoje a gente vai falar de um período muito interessante da era Paleozoica, que é o Carbonífero, onde existiram vários insetos e outras espécies de animais gigantes. O período Carbonífero ocorreu entre 359 e 299 milhões de anos atrás. Naquele período, as plantas desenvolveram materiais mais duros, fazendo com que os seres vivos daquela época não conseguissem digeri-las. Como consequência, quando uma árvore morria, ela não era decomposta e a imensa quantidade de carbono que ela havia retirado da atmosfera era fossilizado junto com a árvore. Chamando assim, depósito de carvão mineral. Mas o carvão não foi a única consequência da diminuição da concentração do carbono na atmosfera. Porque com a diminuição do carbono, veio o aumento da concentração do oxigênio. Proporcionando assim um dos motivos para que artrópodes e anfíbios pudessem ficar gigantes naquele período. Um exemplo de artrópode gigante é a Meganeura, uma alibela que foi do tamanho de uma águia. Ela se alimentava de pequenos répteis e pequenos anfíbios, e possivelmente de insetos menores. Um exemplo de anfíbio é o Diplocallus, que tinha um crânio bem estranho, com formato de bumerangue. Esse animal podia alcançar um metro de comprimento, e possivelmente se alimentava de peixes nos pântanos em que ele vivia. Nesse período houve um grande marco para a evolução, o ovo amniótico, que é o ovo com casca dura. Que possibilitou os animais botarem ovos em locais mais secos, sem depender de lagos ou outros locais alagados. Os amniotas foram divididos em dois grandes grupos, os sinápsidos e os saurópsidos. Como representantes no próprio período do Carbonífero, o Ilônomos para os saurópsidos, e para os sinápsidos, o Arqueotíris. Quem diria que no futuro esses animais dariam origem a grandes espécies, como as baleias e os titanossausos. Esse foi o vídeo pessoal, espero que vocês tenham gostado, deixe aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhuma postagem. E caso você não tenha visto o nosso último vídeo da nossa série falando sobre o Devoniano, eu vou estar deixando o link aqui na descrição. Compartilhe o vídeo com os amigos para a gente conseguir fazer o canal crescer. E até a próxima galera, fui! E até a próxima galera, fui!